Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim fazer um vídeo que vocês me pediram lá no Instagram e que eu também tava bem animada pra gravar, que é mostrando meus presentes de aniversário. Meu aniversário foi dia 8 de setembro, foi o dia que eu postei aquele vídeo último do canal, da minha mãe, como comecei sua mãe a deixar você voltar na aula. Bom, então é isso, vamos lá. Eu fiz uma jantinha pra bem poucas amigas, acho que foram, sei lá, nem 10 amigas. E também teve uma festinha na minha família, só na casa do meu avô e na casa da minha avó. E é isso, vou mostrar aqui tudo que eu ganhei pra vocês, tá bom? Da minha mãe eu ganhei este tênis, ele tá meio sujo porque eu fui pra escola hoje com ele. Ó, ele é um Nike, eu não sei qual modelo, gente, mas ele é tipo bem básico. Ó, ele tá bem sujo, gente, né? E eu gostei muito de ter pra eu ir pra escola, porque eu tava sem tênis pra ir pra escola. Então eu pedi esse pra minha mãe. Da minha tia e da minha prima, a Sury, que já apareceu aqui no canal, eu ganhei esse carregador portátil de Lhama. Olha que coisa fofa, gente. Ele vem com o carregador pra carregar ele, né? Ele vem nessa caixinha aqui. E vem com o carregador pra carregar ele, daí aqui você encaixa o do seu celular. E ele carrega, muito bom, eu já usei. E da minha tia e da minha prima, eu também ganhei essa cartelinha de adesivos. Bem fofinha, ó, de Lhama. Da mesma coleção. Daí tipo, eu tenho aqui, por exemplo, Lhamastê, não sou obrigada. É muito engraçadinho, eu amei, obrigada. Obrigada, mãe, também. Da minha dinda, do meu dinda e da minha prima, do daqui, acho que nunca apareceu aqui no canal. Eu ganhei um presentinho da Vivar, eu ganhei um anel bem lindo. Olhem aqui. Vem nessa caixinha bem fofa. E, ó, é esse anel aqui com a minha inicial, M. E eu usando esse dele, inclusive, eu já vou colocar. Obrigada, Dindo, Dindo e Duda. Agora, é... Ah, tá, da minha tia Titi, eu ganhei esta blusinha, coisa mais linda que eu escolhi. Isso! Hum, cheirinho do alto. E ela tá escrito Arizona. E eu amei esse dela, é muito gostoso. E a minha tia Titi também me deu esse par de argola, que é aquele brinco assim, ele não é tão grande nem tão pequeno. Eu também escolhi, eu amei. Titi, Tio Marcelo, Luca e Gabi. Obrigada. Da minha avó e do meu vô por parte de mãe, eu ganhei dinheiro e do meu vô por parte de pai também, né? Então, não convém, moça. E é isso. Agora vamos para os presentes das minhas amigas. Vou começar pela Lulia, minha amiga, que ela já apareceu, assim, em alguns trechos de vídeos aqui do canal. Ela me deu esse potinho muito lindo. Na verdade, ela não me deu na minha festa. Ela me deu um dia antes do meu aniversário. É aqueles potinhos, sabe, bem fofinhos. Ó, pera, deixa eu abrir aqui. Eu sou muito fraca. Ah! Ó, tipo, por exemplo, vou abrir um aqui. Abra quando quiser ver o quão sou eu grata por ter você na minha vida. Tipo, é a cor verde, sabe? E tem várias... Vários papeizinhos bem fofinhos. E ela também me deu... Eu botei o potinho dela aqui, porque mesmo não tendo sido no dia do aniversário, ela me deu como se fosse um presente também. E ela me deu um presentinho da Tondora muito lindo. Vou abrir aqui. É um pingente pra minha life. Ó, é bem bonito. Eu vou tirar ele pra mostrar pra vocês. Olha, ele é tipo um circulozinho com vários corações. É a coisa mais linda. Eu já tava esperando fazer esse vídeo pra pôr na minha pulseira. E isso a Lully me deu. Daí, a irmã dela, a Vika, que também é minha amiga, me deu outras coisas que eu também vou mostrar pra vocês. A Vika também me deu um potinho. Só que a Vika me deu no dia da minha festa, ó. E eu vou abrir aqui. O da Vika é diferente do sistema da da Lully. O da Lully tem cor e, tipo, cada papelzinho da cor é alguma coisa. O da Vika veio, tipo, com isso aqui em cima. Bem fofinho. E também veio com as... Com os papeizinhos aqui. E isso é igual da Lully. E da Vika veio com umas balinhas no fundo, tão vendo? Eu amei. Na minha festa, o pessoal detonou as balas do meu potinho. E é isso. Obrigada, Vika. Eu amei. A Vika também me deu. Porque, gente, eu levo lanche de casa. Eu já até postei uma vez aqui no canal um vídeo de como eu faço meus lanches e tal. Eu não gosto muito de comprar na cantina da minha escola porque... Eu tenho colesterol alto e tal. Porque é genético. Então, como mais saudável, tudo isso tem. E daí elas me conhecem. Elas me deram um copinho pra eu levar coisas pra escola. Inclusive, tem água aqui porque eu levei água pra escola hoje aqui pra prova. E, tipo, tem um negocinho que dá pra segurar. Tá escrito leve só o que é bom. Eu amei. E também um potinho pra eu levar o lanche. Porque, gente, eu tava numa fuleiragem levando os lanches pra escola. É sério. Tava ridículo. Então, elas me deram esse que, tipo, tu abre. Aqui é um potinho. De aqui tem, tipo, um garfinho. E aqui embaixo outro potinho. Gente, eu já tô usando isso pra escola. Tô desde o dia que ela me deu, eu já tô usando. E presente. Os presentes. Agora eu vou pro presente da minha garrafa duva. Que vocês conhecem, que ela já apareceu aqui. Essa caixinha é bem fofa. Vou abrir. Olha, é bem linda. Elas me conhecem muito bem, cara. Tem umas coisinhas de papelaria que eu amo. Veio três lápis. Esses grampos que são muito lúteis, gente. Tipo, pra pôr recadinho. Vocês sabem que eu sou assim, que eu adoro essas coisinhas, assim, de espalhar, hein? Então... Me deu essa borracha. Gente, uma curiosidade. Eu ganhei muita borracha de aniversário. Isso é ótimo, né? Porque eu adoro essas coisas. Me deu também esse marca-texto. Dessa cor aqui, que eu tava sem. Esse caderninho lindo, ideias brilhantes. Eu adoro essas coisas, gente. Caderninho. Porque eu anoto várias coisas. Tipo, pauta pro canal, ideia, coisa da escola. Então eu amei. E também essa preencheta. Olha que coisa mais linda. Ela é de conjunto com o caderno. E é ótimo. Esse pra anotar, tipo, coisas que eu tenho que fazer no dia e tal. Eu amei. Rafa, obrigada mesmo. Que amo, querida. Pietra, minha outra amiga que vocês conhecem. Inclusive, a Pietra aqui no canal é Pietra Schuyzer. Procurem aí, que tá bem legal. Ela me deu essa caixa. Ai, os caixas são muito lindos, gente. Eu vou guardar tudo. E assim... Ai, pera, eu esqueci um pedaço do presente. Ai. Eu tinha esquecido um pedaço do presente que eu já tava usando ali. A Pietra me deu essa faixa de ouro. Tipo, gente, é a melhor coisa do mundo. Ela é tipo, olha isso. Muito confortável. É aqui, tipo, uma cedinha. Então é muito bom. E aqui dentro veio esses dois clips. Que vem com pomponzinhos bem fofos. Veio esse estojo, gente, que eu amei. É bem parecidinho com a faixa. E veio coisinhas aqui dentro. Vamos abrir. Veio clips também. Elas sabem que eu gosto de clips. Veio vários desses aqui. Tem mais aqui. Essa borrachinha. Eu disse que eu ganhei várias borrachas. Três lápis da Estabilo. Eu tenho esse rosa já. E, cara, eles são os melhores lápis. Sem brincadeira. É muito bom. E daí, fora do estojinho, ela também me deu duas cartelinhas de adesivos. Que eu vou enfeitar muito o meu caderno inteligente. E o meu fichário. Olha que coisa linda. Inclusive, o próximo vídeo depois desse vai ser estúdio vlog sim. Ganhei essas esponjinhas da Pietra também. É ótimo pra maquiagem. Eu tava precisando. E esse post-it aqui, né? Estilo post-it. Rosa. Muito bom também. Agora, o presente da minha amiga Luisa. Que veio nessa caixa bem fofa também. Deixa eu abrir. É mais um kitzinho. Bem fofo. Veio lápis. Eu já abri porque eu queria... Porque eu queria ver, gente. Sou bem curada. Veio essa necessaire. Coisa mais fofinha de abacaxi. Que eu vou usar pra botar maquiagem e tal. Mais duas borrachas. Gente, já foram quatro borrachas. Olha. E veio dois caderninhos. Eles estavam juntos, mas eu abri também. Ó. Esse aqui é o não pautado. É ótimo pra desenhar. E o pautado. Que também é ótimo pra pôr ideias. Essas coisinhas e tal. Obrigada, Luisa. Eu amei muito. Gente, eu só ganhei essas coisinhas que eu amo, sabe? Essas... Adoro essas coisinhas. E da minha amiga Marina. Eu ganhei... A mãe dela faz... Tem tipo um insta que é... Será que é amargo biju? Inclusive, sigam. Eu já falei no outro vídeo lá da jaqueta. Meu Deus. Ela me deu essa gargantilha de Búzios. Coisa mais linda que a mãe dela fez. Eu já usei, inclusive. Eu amei. Usei no dia do aniversário. Porque ela veio aqui pra casa antes e já me deu. Já usei. E da minha amiga Manu. Eu ganhei essa necessairezinha da Quinty Cibernice. Muito linda. Que dentro veio um blush. Que eu tava precisando de blush, gente. Gloss labial. É tipo um batom líquido assim, metalizado. Coisa mais linda também. Eu amei. Obrigada, Manu. Obrigada, Tia Flávia. É isso. Tinha esquecido de pegar algumas coisas. Inclusive, se eu esquecer de mostrar alguma coisa, gente. Desculpa. É porque eu já tava usando as coisas. Enfim. Da minha amiga Duda. Eu ganhei essa blusa da Adidas. Que eu já usei. Então, por isso que ela tá meio amassada. Tem um símbolo da Adidas. Tauro. É verde água. Obrigada, Duda. Eu amei muito. A minha última foto do Insta foi com ela. Aí me sigam lá no Insta. Que é uma última. Eu posto bastante. E, por último, mas não menos importante. Eu ganhei da Melissa, da Avenida Brasil. Essa slide linda. De aniversário. E eu amei, gente. Já tô usando tudo aqui, já. Tava ansiosa pra fazer esse vídeo. Pra eu já poder guardar as coisinhas e tal. Também comenta o que você achou. O que você quer. E é isso. Um beijo. Obrigada. Me segue em todas as redes sociais. Principalmente no Insta, que é a Malu Altman. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu não vou dizer o nome de nenhuma, tá? O primeiro é um vídeo com uma youtuber que trata de slime no canal dela. Eu quero saber o que vocês querem que eu grave com ela. Ideias do que vocês querem ver, tá bom? Então é isso. Um beijo. Dá o like. Se inscreve. É isso. Beijo. Amo vocês. E tchau. E tchau.